Oi gente, uhul, chegamos viu, chegamos, tô por aqui, tô por aqui, não vai dizer o que vai comer não, mamãe? Hum, cara, eu sou mais do Brasil, pimenta? Ah, é, arroz, macarrão, pepino, tomate e frango, de forno, é, de forno mesmo, pimenta, eita, eu lhe batei, vai, vai cagar, menino, vou brindar, vou, tá, um pouquinho, ó, ó gente, meu prato, não tem salada não, altena, tem só o macarrãozinho com, na farinhazinha, é, é, né amor? Hum, 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 ó gente, às vezes aqui, às vezes vocês podem fazer comuito mesmo, com amor, mamãe fez com amor, foi, para você comer, odia minha filha Franguinho Franguinho na mamãe É Franguinho no forno, né gente Bora pra segunda parte Bora Aí ó Segunda parte, viu gente Pra quem não sabe é frango assado no forno É assim mesmo É bom mesmo, né gente Tá bom mesmo, amor Tá delícia É que é sem mesmo Hum Hum Você já comou o franguinho, mamãe? Você gosta? Eu já comi, meu bem, olha a piscadinha de oi para o povo, o coração mais lindo do Brasil? É bom demais, mamãe? É bom demais, mamãe? Mastiga, viu, mamãe? O que é que mamãe chegou a fazer? Melhor? A segunda parte, vamos para a terceira O pepino É Essa aqui é coisa gostosa, olha que beleza Chega o mais gostoso Chega o oito É bom mesmo, tá bom? É o tomate O tomate é muito grande É porque ela tá pequenininha Eu também cortou grito A minha botou essa ponta, imagina que é pra mim Essa é gostosa mesmo A minha é que É, a minha é bem É, a minha é bem Eita Hum Hum É bom 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 Vou botar só um pouquinho de Hum Me dá um pedaquinho Pode pegar Obrigado Obrigado você Hum 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 É Mas sem sal, mamãe, sem mais, né? É. Ficou com a salgada? Hum, coitinha de frango gostosa. Hum. Tá passada no forno, né, mãe? É assim mesmo. Hum. E você, gente, almoçaram o que? Deixando os comentários. É. Hum. Mastida, meu amor. Hum, hum. Mastido direitinho. Mastido, meu amor. Mamãe, você não mastigou, não, viu? Nem sou. Hum, tô de olho. Mastigou nada, nem do livro. Não pode. Mastigue com leitinho. Hum, hum. É, engoliu de novo, mãe, tá de olho, viu, filhinho? Hum, hum. Não pode. Hum, mastigue. Né, gente? Tem que mastigar. Deu um suquinho. Hum. Hum, gente, tá calmo aqui, viu? Não tem suquinho gostoso, né, mãe? Ó, é, ó. Tem um gelinho. E... E é isso, gente, aí. É isso, gente. Meu coração, você imagina do Brasil. Deixa eu ver, hein? Oi, gente, ó. Cuscuz. Ih, feijão e salpado. Salpado, mãe. É. Tá quente. Hum. Tá mesmo? Hum. Hum. Tá bom? Achar gostado mesmo. Hum. Tá quente, amor, cuidado. Tá vendo? Hum. Dá bom mesmo. Não dá dez. Não, tô daí mais. É. 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 Muito quente mesmo. É. Muito quente mesmo. Hum. 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 Olha a boca. É bom demais, né mãe? É. É bom demais, né? Hummm. A gente vai fazer a boca. A gente vai fazer a boca. A gente vai fazer a boca. É. Hummm. 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 Hum. Tchau. Deixa eu dar o coraçãozinho que nem deu. Hummm. 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 Tchau.